Com capacidade para acomodar mais de 5 mil passageiros, o MSC Ciavil aportou em Salvador na manhã de domingo. Este é o maior navio de cruzeiro francês e a viagem teve como ponto de partida a cidade de Gênova, na Itália. A expectativa de chegar, descer nesse calor humano aqui, é indescritível. A estreia da embarcação em águas brasileiras foi marcada por uma recepção calorosa da banda Cortejo Afro. Até o mês de abril do ano que vem, a Bahia receberá mais de 240 mil turistas que devem desembarcar nos portos de Salvador e Ilhéus. Recebemos o primeiro navio de uma série de 64 navios que vão chegar nesse verão até depois do Carnaval. Em comparação com o período de alta temporada do ano anterior, a Bahia contará com um incremento de 7,5% no número de visitantes que buscam o estado como destino das férias. Para avaliar os hábitos de consumo e o perfil dos turistas, a Secretaria de Turismo realiza uma pesquisa que deve orientar os novos investimentos no setor. A gente recepciona ele quando ele vem, depois quando ele volta a gente faz de novo outro questionário, saber o que ele mais gostou, quais foram os pontos turistas que ele acha que foram mais interessantes e o que pode melhorar, porque também a gente está buscando essa adequação cada vez melhor para o turista. Então a expectativa é que depois eles voltem para ficar somente aqui em Salvador e no estado da Bahia.